Este programa é livre para todas as idades. Eu até imagino por causa... Eu não posso nem dizer qualquer coisa que... Que deve ser... Sei lá, mas... Eu até concordaria com isso, né? Eu até não sei. Mas... Por que eu estaria falando sobre... Uma das coisas que eu poderia falar, mas... Bem... Desculpe. É que tem uma galinha cacarejando muitas vezes e eu sempre ri. Porque... Tá reclamando. Até de por isso, mas... Eu... Eu acho que sim. Se você tá na... Na... Nesse negócio de... De músicas. Se você baixar dessas músicas aí... Você poderia ouvir qualquer... Qualquer uma delas. O que eu mais gosto é do... É do Psy. Do McLemore. Do Ryan Lewis. Justin Timberlake. E também o... E do Ed Sheeran. E também do... E também do... Do... Do Death Punk. Sei lá. Tipo... Se você botar os fones assim... Você poderia escutar qualquer música... Que vem aí. Né? Tipo... No celular. No computador. E no... No tablet inteiro. O que eu me escuto no... No... No computador é... Esses... Headphones. Se você botar o 4 em sua casa... Pode fazer uma. Que eu... Que nem eu fiz essa. É essa daqui. Meu 4. Que nem o...? Que nem o celular. wegen o celular. Não dá pra finalそうですね... Que nem Meter. Que nem o celular. Chegando o celular. Que nem o celular. Tio. Que nem o celular. Anh matando ses mãos. É e quel fato nada. É isso que vocês tentaram ver, porque esse é o quadro. Eu até não entendi, não, não, eu até não entendi mais nada, porque é isso que sempre tento saber esse tipo de assunto, ok? É que quando eu não me emociono, porque é tipo isso, sabe? É, não esse, não esse gato aqui, né? Não esse gato aqui, né? Eu sei por que ele botou a fita por aqui, não, sei lá. O que que é? Eita, nós. Nossa, ele tá querendo sair daqui, né? Tá querendo sair daqui? Ele já foi. Eu não fico o dia todo sem fazer nada. Eu fico, sei lá, é, tipo... Cês não sabem por que? Eu até já entendi tudo! É, eu já entendi tudo que tinha aqui, não é mesmo? Eu já, eu já entendi tudinho! Não é, eu já entendi tudo! Não é, eu já entendi tudo! Quando ninguém imaginou esse negócio de... Não, não é, eu já entendi tudo! Não, não é, eu já entendi tudo! E aí 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 Vou pra dar pudo hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí